Oba! Olha, eu fui hoje cedo ao jornal e todo mundo perguntou se Isabel me deu um muro. Não, não é verdade. Eu fiz uma cirurgia odontológica e estou aqui com a cara meio amafanhada, viu? Desculpe. Desculpe também que eu não vou fazer o vídeo depois do resultado daquela sessão fantasmagórica do Supremo Tribunal Federal. Quando eu estava apresentando o meu programa na Rádio Eldorado, foi lançada a fase da Operação Lava Jato que ressuscita a canalice do Castelo de Areia. E mesmo no dia, quer dizer, uma resposta da Lava Jato ao dia em que a Lava Jato está sendo achincalhada, como foi hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019, pelo voto que eu acompanhei do começo ao fim, que eu fiz questão do ministro Gilmar Mendes e só por isso estou fazendo o vídeo agora, depois de ter visto as duas coisas, né? A notícia de que... Olha a Lava Toga aí, minha gente! E a notícia do show de barbaridades, de mentiras, de agressões à lógica, dado pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo. É o seguinte, eu tomei umas anotações porque esse assunto é muito complicado, eu não domino bem, então eu não quero lhe passar coisa como ontem que eu botei que o Bolsonaro completou 300 anos no governo e eram 300 dias, né? Você me desculpa, né? Pois bem. A Polícia Federal deflagrou a Operação Apius, baseada na delação premiada de Antônio Palocci. O alvo foi o ex-ministro do STF, César Asfor Rocha. César Asfor Rocha foi o autor do voto que despalificou a Operação Lava Jato e livrou a cara da empreiteira Camargo Corrêa, que era a Odebrecht da época, né? Segundo a delação do Toffoli, o Asfor Rocha recebeu 5 milhões de propina e a promessa de apoio para que fosse indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal para melar a Operação Castelo de Areia. O acerto foi, eu já falei isso aqui para você, mas é importante repetir porque é um dia histórico, porque a Lava Jato foi arquivada, mas a Lava Jato, a Lava Tó, desculpe, a Castelo de Areia foi arquivada, mas a Lava Jato está sendo em ação permanente contra os canalhas que estão querendo demover o trabalho dela, né? A Castelo de Areia foi anulada em 2011, mas os fatos investigados nessa operação vieram à tona na Lava Jato. Recentemente, Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato do Rio, afirmou que o Brasil avançou no combate de corrupção nos poderes legislativo e executivo, mas que ainda precisa progredir no combate à corrupção no judiciário. É mesmo! Parabéns, Marcelo Bretas. Mas agora foi dada a largada Lava Toga. A delação de Palocci está sendo dissecada. No governo PT estava tudo à venda, não só as leis, mas a justiça também. Bem, Palocci, em sua delação, afirmou que das mil medidas provisórias editadas nos quatro governos do PT, 900 foram compradas e pagas com propinas. O foco agora está nos clientes do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que já morreu, mas os seus clientes não. E a operação Castelo da Areia foi executada, foi assassinada, pelo Márcio Tomás Bastos, em pessoa, conforme já conversamos aqui. A busca e apreensão de hoje, no escritório do ex-ministro, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, é a ponta do iceberg do Judiciário e suas ramificações. Apesar de algumas resistências internas da Polícia Federal, o esquema de Márcio Tomás Bastos vai ser apurado, devassado. Foi o Márcio Tomás Bastos que disse que a Polícia Federal era cidadã. É, está certo. Tomás Bastos era o operador da ala policial e judiciária, cuidava de blindar o esquema de corrupção dos governos petistas e instituiu um regime policialesco no Brasil socialista de Lula. O esquema de blindagem da corrupção dos governos petistas foi montado por ele. E eu tenho certeza que Petrolão, de Mensalão e Petrolão, só existiram porque o Márcio Tomás Bastos tinha morrido. A caixa de Pandora do Judiciário foi aberta. Viva Moro! Moro foi citado no voto, no show de horrores, que foi o voto do Gilmar Mendes na reunião plenária do Supremo, convocada para julgar o assassinato da jurisprudência, consagrada três vezes em 2016, de que é possível o juiz autorizar uma prisão de um condenado na segunda instância. Nessas três votações, Gilmar Mendes votou a favor da jurisprudência porque ele era um combatente antipetista. Ele, no seu show de mentiras, farsas e canalices do voto, ele disse, Ando dizendo por aí que agora eu sou petista. Aí ele disse, eu não sou petista. Mas também não sou antipetista. Ele era antipetista até o dia em que a Operação Lava Jato começou a processar, investigar e prender Tucano. E ele está lá. Ele foi colocado lá para o Fernando Henrique para evitar que Tucano fosse preso. Pois bem, mas essa foi a menor das tragédias contra a moral, os bons costumes, a civilidade, a verdade e a justiça cometidos pelo Gilmar Mendes. Eu também tomei nota aqui, enquanto via o show, né? O show Mambembe de horrores, dos problemas que o Gilmar Mendes tem com a verdade. O Gilmar Mendes disse que o professor Modesto Carvalhosa é um falso professor da USP. O professor Modesto Carvalhosa é livre docente da USP aposentado, lecionou na USP durante 20 anos, mais de 20 anos, e nunca foi reprovado em nenhum concurso. Nenhum concurso. Nem para os concursos difíceis da Faculdade de Direito da USP, nem para juiz ou outro concurso qualquer de serviço público. É mentira. O que aconteceu foi que ele concorreu a uma cátedra. Na cátedra não há derrotados. É como o campeonato de futebol, primeiro colocado, segundo colocado. Na cátedra o professor Carvalhosa não foi o primeiro colocado, não foi reprovado e muito menos não é um falso professor da USP. Eu quero lembrar que essa conversa de reprovação em concurso é uma conversa de corda em casa de enforcado. O grande aliado que apareceu do Gilmar Mendes no voto dele foi o presidente da sessão e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, que foi reprovado duas vezes num concurso para juiz. O Carvalhosa nunca foi reprovado. Aí o Dias Toffoli sempre foi empregadinho do PT e lá na presidência continua sendo. Eu quero lembrar a vocês que o Gilmar Mendes também tem problemas com a coerência. De uma forma absolutamente ilegal, assintosa contra a lei, o senhor Gilmar Mendes citou os diálogos da Intercept Brasil, cujo editor Glenn Greenwald teve um desforço físico bastante comemorado pelos inimigos dele e também pelos inimigos do Augusto Nunes, meu compadre, meu amigo. Estou com você, Augusto. Estou contigo. Esse gringo aí, Glenn Greenwald, bandido. Bandido da pornografia, da indústria pornográfica, sonegador de impostos na cidade de Nova York e devia estar apresos. E por isso não volta para os Estados Unidos para ser preso, arrumou um casamento no Brasil, adotou filhos e tudo. Pois bem, o senhor Glenn Greenwald não submeteu nenhuma, nenhuma das mensagens que apresentam como provas e que foram lidas como se fossem sagradas pelo sumo pontífice Gilmar Mendes, aquele que avisou o amiguinho Silvaldo Barbosa, Silval Barbosa, governador do Mato Grosso, no Sul, de que ele ia ser preso. Aquele que solta todos os bandidos que são de colarinho branco, que são clientes da mulher dele, que é sócia do Sérgio Bermudes no Rio. Aquele que blindou o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, dos processos no Ministério Público do Rio, depois que o seu companheiro de farsa, o Dias Toffoli, o fez também. Pois bem, eu quero dizer para vocês que ele está acusando, baseado em provas que não foram periciadas, o Moro de ter participado de combinações com os procuradores da Lava Jato. Eu quero denunciar aqui Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, pelo fato de terem combinado em público numa sessão do Supremo ensaiadíssima. Vários momentos foram usados pelo Dias Toffoli para esclarecer pontos do voto do Gilmar. Num deles, o Toffoli pediu a parte e dirigiu a pergunta ao Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes citou um tal advogado que recebeu um bilhão e trezentos milhões da tal fundação dos procuradores da Lava Jato que não deu certo. Aí devolveu a palavra para o Gilmar, que aí o Gilmar disse é o Modesto Carvalhosa, falso professor da USP. É mentira, não existe nenhuma fundação da Lava Jato, foi reprovada. O Modesto Carvalhosa jamais conviveu ou jamais teve qualquer comunicação com o Dallagnol. É mentira, ele está sendo processado criminalmente por causa disso e vai ter que responder à justiça. Só que ele mesmo disse que a justiça é falha, é preciso reformular. Será que é preciso reformular para ele? Agora, eu quero lembrar até que tem um problema aí. São três, mas um já tem um problema no Código Penal. Bom, ele sobretudo está acusando Moro e Toffoli falsamente, com provas ilícitas, de armação que ele fez lá ao longo da leitura do voto. Sabe por quê? Os três, Gilmar Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes, estão sendo alvo de pedidos de impeachment feitos pelo Modesto Carvalhosa, o maior especialista em corrupção no Brasil. Foi um show de mau caráter a três e com mais um se juntando, que foi o Alexandre de Moraes. O voto de Minerva perdeu completamente o valor porque foi combinado ali, às claras. De qualquer maneira, esse voto de Minerva deve ser, eu não sei porque ainda não chegou lá, só daqui a uma semana, quer dizer, vai sendo prorrogado para ir enrolando a opinião pública. Até lá, nós vamos continuar comentando, porque ainda falta o voto agora do doutor Celso de Mello, personagem de Saulo Ramos. Mas isso aí é assunto para amanhã, amanhã. Até, em té, direto ao assunto, em té. E só a verdade nos salvará.